O novo presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, tomou posse em cerimônia realizada no pleno do STJ, ao lado do ministro Jorge Mussi, que assumiu a vice-presidência da corte. O ministro João Otávio de Noronha, que presidiu o tribunal nos últimos dois anos, abriu a cerimônia. Eu declaro aberta essa sessão solene do Superior Tribunal de Justiça, destinada a empossar o eminente ministro Humberto Eustáquio Soares Martins e o eminente ministro Jorge Mussi. O ministro Humberto Martins será o 19º presidente do STJ. Ele e o ministro Jorge Mussi foram eleitos pelo pleno do tribunal no dia 5 de maio, em sessão por videoconferência. Além do STJ, o ministro Humberto Martins também assume a presidência do Conselho da Justiça Federal e o ministro Jorge Mussi a vice-presidência do CJF e o cargo de Corregedor-Geral da Justiça Federal. Os dois estarão à frente das duas instituições no bienio 2020-2022. Humberto Martins se tornou ministro do STJ em 2006 e, nos últimos dois anos, ocupou o cargo de Corregedor Nacional de Justiça. Em sua primeira fala como presidente do STJ, ele declarou que sua gestão será participativa e firmou compromisso com a sustentabilidade e a transparência. Ressalto que entre os pilares da minha gestão, à frente do STJ, além da gestão participativa e da valorização, este é um compromisso com a responsabilidade, com a legalidade, com a moralidade, com a sustentabilidade, com a transparência, mas, sobretudo, com respeito ao cidadão. Nós somos instrumentos do poder. O dono do poder é o cidadão. A ministra Laurita Vaz fez um discurso em homenagem ao novo presidente, que foi vice na sua gestão à frente do tribunal. Seu apoio incondicional e sua disposição para ajudar foram essenciais para vencer os obstáculos decorrentes do ofício. Por causa da pandemia da Covid-19, a cerimônia deste ano seguiu o protocolo diferente das anteriores. A solenidade não foi aberta ao público. Estavam presentes apenas algumas autoridades, entre elas o presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente do STF, Dias Toffoli, os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Os convidados participaram da cerimônia por videoconferência, algo inédito no tribunal. Os convidados participaram da Câmara e Davi Alcolumbre. Os convidados participaram da Câmara e Davi Alcolumbre. Os convidados participaram da Câmara e Davi Alcolumbre. Os convidados participaram da Câmara e Davi Alcolumbre.